Você viu só que amor, nunca vi coisa assim Que passou e tocou, meu coração é assim Vou atrás, vou amar, vou pedir, vou falar Vou dizer, meu amor, é só pra cristinar Olha, é como o verão Quente o coração Solta de repente para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem, prema no olhar E vai ver, tem de ser, ela ama cristinar Hoje sim, diz que sim, já cansei de maiar Não parei nem dormir, só pensando em radar Peço, você logo vem, vem Deixo então a ilusão, abre o meu coração, vem Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, 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 Hare